Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 50 cópias, beleza galera? Quem quiser entrar no canal do Zap, é só de notificação, vai estar na descrição do vídeo, comentário fixado Se você entrar lá, ativa a notificação pra receber os vídeos em tempo real, beleza? Galera, você quer concorrer a 400 Robrux aí no canal do Japinha? Vire membro aí galera, 1,99 você ajuda o canal e consegue concorrer aí a 400 Robrux Galera, é 2 reais galera, 1,99 você ajuda eu aqui, ajuda o canal aí, beleza? E concorre a 400 Robrux aí, vou estar explicando aí, durante a semana aí, como que vai funcionar, beleza? Ó galera, pra pegar esse item é o seguinte, é código galera, como que vai funcionar? Você vai pegar o código, vai vir aqui nesse mapa e resgatar onde que você vai pegar? Vai funcionar Twitter galera, tem que ter o Twitter aqui, aí você vem aqui e segue aqui o criador do item, beleza? Ele já soltou uns códigos lá, o pessoal tá até mostrando aqui que ganhou um aí, beleza? Mas é aqui, então você tem que estar seguindo essa conta aqui dele no Twitter, ele vai soltar os códigos no Twitter, galera? Beleza? Tem que ficar ligado aqui ó, tá vendo? Uma hora atrás aqui ó, tá vendo aqui ó, uma hora atrás aqui ó O cara já tá até mostrando a cartinha aí ó, ele vai soltar os códigos aqui, beleza? Beleza? É a única rede social que ele tem aí pra soltar os códigos aí, que nem eu falei pra vocês Uns criadores estão lançando o código no Discord, outros Twitter, Instagram, esse aqui é no Twitter Cada um escolhe a rede social aí, beleza? Que eles tem aí, que eles usam mais né galera? Então é isso, se você não tem Twitter, você não vai ter nem a chance de estar ganhando um código aí, beleza? Ele sempre solta lá, se for sorteio, vai fazer um sorteio lá pra escolher, beleza? Tem criadores que ele só solta o código, tem criador que ele pega lá o nick da pessoa e faz um sorteio e escolhe lá, beleza? Então, vai lá e segue a conta lá do criador do item, eu vou tá deixando aí descrição aqui o Twitter dele, beleza? O mapa e o link do item aí pra você estar monitorando aqui pra ver se ele tá dando os códigos lá, beleza? Até o momento só saiu quatro código aí, então ainda tem bastante código aí pra ele tá lançando aí, beleza galera? Então é isso, vai lá, se você tem um Twitter, segue ele lá e fica ligado, ativa a notificação galera Sempre que você seguir alguém, ativa a notificação, sempre fala, ativa a notificação pra você estar recebendo os conteúdos de tempo real, beleza? Assim fica mais fácil Valeu galera, boa sorte pra todo mundo, todos os links na descrição do vídeo aí E quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!